Qual o problema, Nanami? Tô com uma dor de cabeça que vai e vem. Oi? Aí vem ela de novo. Quando você acorda de um sonho bom e percebe que era tudo falso. Eu acaricio as pernas para deixar a viagem mais romântica. O sequestrador. Fala, moleque cara. Toranja aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar já se inscreve no canal e ativa o sininho se não tiver ativado para receber a atenção da grande. Poderosa. E laranja. Uma rutoranjinha. Menciono que ainda não almocei. Minha avó. Veganos depois de perceber que as plantas obtêm nutrientes do solo. E o solo obtém seus nutrientes de animais mortos. Acordei do jeitinho que a clínica psiquiátrica gosta. Eis que o Kakashi é carioca e invoca um de seus cães. Coeda Kashi. Qual ocorre pros malandro hoje truta? Mangá, anime, cosplay, adaptação do Luffy. Sim, nós somos gay. Geral atrás do Yoshikagi Kira. Você é gay. Pov. Você encontrou uma velha que nunca viu na vida. Tá grandinho. Lembro de você mais novo. Já até deu ano. Você não deve lembrar, Kaká. Como o tempo voa. Sabe o que mais? Já até limpei teu rabo. Você não lembra. Zoro junta dinheiro suficiente pra pagar o que deve a Nami. Nami. Agora quero 50 bilhões. O anime, o Phantom, não existe. Mulheres. Você não acha estranho a gente viver mais do que os homens? Homens. Vai pra onde, moleque? Vou ir atrás do Barba Negra sozinho. Falou. Ah, então você quer namorar comigo mesmo eu morando a 7 milhões de quilômetros da sua casa. Que fofinho, Kaká. Hoje eu durmo cedo. Eu uma hora da manhã. Indo fazer kiss de boco no Hiro pra ver qual heróis eu seria. Você tem uma escolha. Ser feliz. Se encaixar na sociedade. 5 segundos para deixar o like e se inscrever. Ou 10 anos de azar. Como você vai bater nos virões agora que não tem mais individualidade? Desse jeito, Erixan. Como se diz a Nami ao contrário, Raito. Ainha gay. Não, pera. Tive um sonho com você, guria. Ela. Sério? E como foi? Eu. Nem lembro, viu? O sonho. Deixe seu corretor terminar. Você é fraco, lhe falta. Ultimamente estou assim. Animes atrasados. Eu. Mulher quando aprende a editar. Agora vou ficar linda usando esse editor. Homens. Se eu der um soco em mim mesmo e doer. Eu sou forte ou fraco. Fraco. Forte. Um idiota. Vou lhe dar uma morte lenta e prazerosa. Venha. Eu e os manos na quinta série. E quando chegava a hora da merenda. Eis que eu chego em casa. E o técnico tá olhando o histórico do roteador. Eu. Minha mãe. O técnico. O roteador. Cuidado com os sedutores da internet. Opa. Foi mal. Vila é errada. Médica. Você sonha frequentemente. Eu. Não. Os meus sonhos. Minha mãe. Eu com 11 anos vendo meus amigos. Tentarem invocar o Herobrine no nosso servidor de Minecraft. Não, 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 não. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Como é? Como minha mãe vê? Se você acordasse no mundo do último seriado que você assistiu. Que cor de calcinha de renda você usaria? Então basicamente você quer que eu te ensine tudo o que sei. Sem ter nada para me dar em troca. Pra depois você me matar com meus próprios ensinamentos. Sim. Eu. Tomo remédio pra esquizofrenia. Meus amigos. Marley, manda um titã colossal pra derrubar as muralhas. Erem. Na vida eu tive várias oportunidades de fazer merda. Não perdi nenhuma. Eu nunca ajeitei a minha coluna na hora de sentar. E eu tô ótimo. A coluna da pessoa. Eu amo. O que? Peixes. Aff. Saindo. Tchau piranha. Quando me perguntam sobre a Kami Gakio. Quem morreu? Todos. Sexo. Desculpa. Mas. Ninguém me fala tão bem quanto as vozes da minha cabeça. Mugiwaras. Mandei errado. Zoro-san. Mas cê tava. Digo. Que porra é essa Zoro? Caras. Se sua namorada. Tem belos olhos azuis. Um sorriso encantador. E um corpo escultural. Ela não é a sua namorada. Ela é o Satoru Gojo. Jishurikis. Meps. Akatsuki. Mulheres com uma máquina do tempo. Uau. Então é assim que construíram as pirâmides. Homens. Ae. Me ensina um palavrão em egípcio. Baby baby do baby do pirulebe lebe. Kaká Tfdp. O que é esse barulho? Uma música irritante. Intoxicante com uma batida. Que acabam com todas as suas imibições. É o Carnaval. Dragões na mitologia. Dragões nos animes. Quem mesmo sendo pequeno derrotou o gigante? Foi Davi. Então por que você colocou Levi Akerma? Tanjiro. Qual é o meu nome? Inozuki. Fãs de Jujutsu vendo essa cena. Daora o Itadori tomando um sorvete Kaká. Fãs de Naruto vendo essa cena. Santo Deus. Que saudade do Erocenin. Eu quando começava a tocar Go Go Power Rangers. Go Power Rangers. Assunto sério rolando. Meus neurônios. Mulheres quando são chamadas de gostosa. Homens quando são chamados de... Não é tão feio. Ataca o meu duo que começou a jogar há pouco tempo. Eu protegendo ele. O PDF de duas páginas que o professor enviou. 1012 capítulos de One Piece. Sou Angola. Os tatuos. Tentaram me derrubar. Mas. Esqueceram que eu já estou no chão. Quem impostou? Fãs. Espera. Qual o tamanho da cobra? Ei. Nossa Atenha foi atacada por uma também. Espera. Não fuja. Eu sei coisa sobre cobras grandes. Os inscritos que depositaram as toranjas no último vídeo foram esses aí. Se você quiser aparecer aqui no final do vídeo também é só comentar um emoji de toranja no meu comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve pra fortalecer a firma. Aproveita e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí pra você continuar se divertindo com mais memezinhos de anime. É isso. Até a próxima. Tchau.